Depois de sofrer todo um desgaste pela velha mídia e também da esquerda, que tentou a todo custo descredibilizar e acabar com a honra e o bom nome das Forças Armadas perante a sociedade, porque eles sabiam que seriam eles que iriam garantir o processo eleitoral limpo, seguro e transparente, e depois do ministro Edson Fachin ter dito que não tinha mais conversa com as Forças Armadas, agora eles resolveram revidar, resolveram contra-atacar, se assim eu posso dizer. Na verdade, haviam ações ali acontecendo a todo momento, a gente só não tinha ideia, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque tem que ser assim mesmo, os militares não vão expor os planos para as pessoas, não vão expor os planos para os inimigos, eles vão agindo ali, comendo quieto, que nem mineiro, na hora certa vai lá e dá o bote, certeiro, que nem a onça. A onça, meu amigo, você não vê ela, você só vê quando ela já está no seu cangote, essa é a questão, a alusão aí. Mas tudo bem, o plano agora das Forças Armadas para garantir o processo eleitoral limpo, seguro e transparente vem sendo exposto, tá? Então saiu uma matéria aqui no Terra Brasil Notícias, eu vou ler e comentar com vocês, tá? E eu peço que desde já você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, e eu tenho recebido, pessoal, alguns relatos aí de pessoas que não conseguem dar o like no vídeo. A gente sabe, a censura é grande e ela só acontece a nós, canais de direita, conservadores e apoiadores do presidente Bolsonaro. Mas tente aí, tente dar o like, se você não conseguir, faz o seguinte, clica no dislike, tá? Aí com certeza você vai conseguir, clica no dislike, depois você clica no like de novo, aí vai sair o dislike e vai ficar o like, tá? Faz dessa forma aí que eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Vamos driblar aí a censura que tá cada vez maior, tá bom? Então olha só, meus amigos, Forças Armadas preparam fiscalização paralela para o processo eleitoral. Vamos entender o que isso quer dizer, hein? Muito importante essa questão. Defesa seguirá de perto todas as partes do processo eleitoral. As Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela para as eleições deste ano. O que isso quer dizer? Existe um plano de fiscalização de outras instituições, do próprio TSE, e agora vai ter um outro paralelo, ou seja, vai ocorrer do mesmo modo, no mesmo momento, das Forças Armadas. É um plano à parte, somente das Forças Armadas, tá? Então depois de enviar mais de 80 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral sobre o processo eleitoral, o Ministério da Defesa montou uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, com a missão específica de elaborar o roteiro inédito de atuação dos militares, né? E ouvi dizer aí de fonte segura que esses militares do Exército Marinha e da Aeronáutica são mais capacitados tecnicamente do que os próprios técnicos do TSE. E me diz aí, alguém duvida disso? Eu não duvido. Todos os militares aí das Forças Armadas formados pelo ITA, pelo IME, os melhores institutos de ensino do Brasil, altamente técnicos capacitados e reconhecidos internacionalmente. Passar no ITA, meu amigo, é mais difícil do que passar em medicina em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Essa é a proporção. De acordo com o Ministro da Defesa, o General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o plano de fiscalização das Forças Armadas será dividido em oito etapas, seguindo de perto todas as fases do processo eleitoral. Esses oito momentos passam pela lacração das urnas, olha só, hein? Pelos testes de autenticidade e integridade e pela verificação da totalização dos votos, na qual a contagem é comparada com os boletins de urna impressos. Isso é genial, né? Então eles vão comparar a contagem de votos com os boletins de urnas, né? Ou seja, é uma auditoria em tempo real, praticamente, né? Numa dessas etapas, os militares pretendem cobrar da corte que os equipamentos sejam submetidos a testes. Abre aspas para a fala do General Paulo Sérgio Nogueira. Estamos com um plano de ação para cada uma dessas oito fases, para que na hora da fase propriamente dita, por exemplo, na lacração do sistema, estejamos presentes para perguntar, verificar, questionar os procedimentos e propor alguma coisa, disse o ministro em audiência na Câmara. Genial, cara. Sacada genial. Genial. A todo momento, como ele falou aqui, ó, a gente vai estar presente para perguntar, verificar e questionar os procedimentos e propor alguma coisa. A todo momento. Os militares vão fiscalizar, vão participar. É genial. Vocês têm alguma dúvida de que esse processo vai acontecer da maneira mais limpa e transparente possível? Porque eu não tenho nenhuma dúvida, sinceramente. Até alguns dias atrás, eu não exponho a isso, mas eu tinha ali uma duvidazinha. Não tenho mais nenhuma. Zero. Zero. Nogueira também sugeriu uma auditoria posterior ao fim das eleições, mas ela alegou que a palavra final será sempre do TSE. Essa auditoria vai acontecer porque o partido do presidente já contratou uma empresa específica para isso, tá? E ela já está sendo feita. Ela será feita antes, durante e depois do processo. Haverá várias auditorias pelas Forças Armadas, que vão praticamente fazer essa auditoria, vão fiscalizar, pela Polícia Federal, pela empresa contratada pelo partido do presidente e pelas outras instituições, tá? Então, assim, meus amigos, vai ser muito difícil alguém tentar alguma coisa. Eu estou dizendo tentar, eles não vão conseguir, quanto mais, sabe? Eles não vão nem tentar, quanto mais conseguir. Além do mais, o presidente Bolsonaro já falou que na segunda-feira que vem vai soltar uma bomba com os embaixadores, né? Num sentido figurado aqui, pelo amor de Deus, em respeito aí ao que ele mesmo falou, do que aconteceu em 2014 e 2018. Se isso for realmente comprovado, como o presidente falou que tem as provas, acabou. Ninguém mais vai poder falar absolutamente nada contra qualquer sugestão, pedido ou questionamento das Forças Armadas ou de quem quer que seja. Essa é a questão. Foi o grande chequemate, a grande jogada do presidente Bolsonaro e que agora está sendo ratificado aí, tá? Em consonância com a atitude das Forças Armadas. Olha, depois de tudo isso, meus amigos, nós vamos comemorar, eu tenho certeza, mas por enquanto nós devemos agradecer muito, não só ao presidente Bolsonaro, mas principalmente ao general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Esse homem está comprometidíssimo com a democracia, com o Brasil. Tá dando a cara a tapa. É incessante na luta para garantir que o nosso processo eleitoral seja limpo, seguro e transparente. General Paulo Sérgio, a minha continência é o senhor. O senhor merece todo o nosso respeito. Eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de milhões de brasileiros. Muito obrigado. Estamos juntos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.